Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. Fala, corredorio de plantão, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na Diox, uma das principais academias de São Paulo e eu vou apresentar para vocês a hiperextensão de lombar. Bora lá? Galerinha, então é o seguinte. Posição inicial. Você vai colocar aqui os dois pés nessa plataforma fixa do aparelho. Vai encostar os seus tornozelos nesse encosto aqui, que nós temos aqui atrás o aparelho. Perfeito. Colocou as duas mãos na cabeça, pode ser tanto aqui ou como aqui no peitoral. Você vai enrolar a sua coluna e você vai subir. Sempre controlado, tá bom? Sem dar tranco. Desce de novo. Faça de 12 a 15 movimentos. Vai depender muito do objetivo do seu treinamento. E uma observação muito importante é onde vai se posicionar o apoio do aparelho. Ele não pode ficar nem aqui em cima do abdômen, nem aqui no meio da coxa. Ele tem que ficar bem próximo aqui do final do seu ossinho aqui, do seu quadril, tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Gruda nos juros. E é... Nice. Tchau. 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 Tchau.